salve sozé salve a malandragem o morro de santa teresa está de luto porque seu zé pilintra morreu o morro de santa teresa está de luto porque seu zé pilintra morreu ele morreu na porta de um cabaré com sete facadas por causa de uma mulher ele morreu na porta de um cabaré com sete facadas por causa de uma mulher salve sozé o zé quando for pela lagoa toma cuidado com o balanço da canoa o zé quando for pela lagoa toma cuidado com o balanço da canoa o zé faça tudo o que quiser o zé só não maltrate o coração dessa mulher salve a malandragem salve a força tá aí seu zé um pequeno agrado aí um cigarro uma cerveja e uma luz né que essa luz ilumina teu caminho ilumina também o meu caminho trazendo para mim coisas boas né caminhos abertos trabalho para que eu possa ganhar mais rimbo né para poder traçar da minha família para eu possa viver tranquilo né é isso aí meu companheiro salve 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 malandragem lá no morro sim que é lugar de tirar onda lá no morro sim que é lugar de tirar onda chegou seu zé pilintra fumando um cigarro e tirando onda chegou seu zé pilintra fumando um cigarro e tirando onda lá no morro sim que é lugar de tirar onda lá no morro sim que é lugar de tirar onda chegou seu zé pilintra fumando um cigarro e tirando onda chegou seu zé pilintra fumando um cigarro e tirando onda salve a malandragem tá aí meus irmãos pra quem aí quer oferecer algo pro seu Zé aí é só dar um cigarro pra ele, uma cerveja e uma luz que já tá de bom tamanho é isso aí, é humildade acima de tudo e salve a malandragem, salve o seu Zé